Como é, Xabiliu? Ela deve R$5 a Zefinha, a Zefinha me disse mesmo. A sua mãe mandou perguntar, eu vou dizer a ela, a sua Vanessa, que você deve R$5 a Zefinha. Sim, eu devo R$5, mas eu passo embaixo da cabeça, mas eu vou te nem conhecer, Zefinha. Pior que ela disse, que ela passou por ela e baixou a cabeça. Eu quero nem saber, eu não vou pagar. E eu abaixo a cabeça mesmo. E aí, Rian? Menino, tem que pagar a vontade dessas pessoas. Tem que pagar não, eu devo e abaixo a cabeça, eu vou te nem conhecer mais. Rapaz. Eu vim pra mim comprar essa batatinha, porque... Mas atentou, atentou, não foi, Biliu. Eu vim pra comprar, mas eu não vendi. Ela disse que ia pagar quanto? Marnuca. Vanessa? Eu pago marnuca mesmo, não. Perguntar a Zefinha, é verdade que a Vanessa está te devendo. Ela disse, foi, ela comprou uma guitarrinha de criança, deu R$10, ficou devendo R$6, depois R$5, não. Ela disse que era R$5. R$6. Ela disse que foi R$6. Eu vou dar R$5, eu vou dar R$5, não. Mas ela disse que foi R$5. Esse confeite que tu tem na boca, acaba mais não, é? É um ambicécio, vem a doida, não é confeite não, acabou de pedir a peça. Como você faz pra conquistar um garoto? Eu corro pra cima e me agarro logo, quero saber se eu conheço ou não conheço. Comigo é assim, vem a doida. Você ama o Lucas mesmo? Amo ele, ele é meu moranguinho do Nordeste, após. Quando o boy abandona e quer voltar, o que fazer? Dá um chute na bunda dele. Assim ó, regaladão, não pisca não, após. Aí ó. Eu não sou veaca, vou pagar assim algum dia, agora esse dia não sei quando, né? Dói não, não pago a doida não, após. 21 anos, após, vem a doida. Tá comprando muito, fiado. Depois de ouvir, o povo quer vender mais não, fiado. Receba nos peitos indiretos, após. Você é casada? Nem casei, nem quero casar. Quem casa é doida, após, receba nos peitos indiretos. Mentira de quem disse, eu nunca fui apaixonada pelo Carlinho Maia. Sou apaixonada pelo marido dele, vem a doida, ô doida, após. Você terminou seus estudos? Parei no sétimo, nem pra frente, nem pra trás, vem a doida. Com certeza, ela vem sim, vem a doida. Vai comando os dinheirinhos aí, sim. Ô, mulher, sabe nem mentir, bichinha, coitada. Eu não comprei nada a tu. Eu não sei nem onde tu mora, pra começar. Vem a doida, que eu tô da doida. Ai, ó, que negócio é mentirosa. Ô, mulher, like de ser iludida. Tem vergonha na cara, ele é meio de Carlinho Maia, ô, mulher. Aqui. Ai, ó, mais ninguém. Vamos lá. Vamos lá.